Vamos lá, cadê? Cristão 62 fala o seguinte. Seja x o valor de uma moto no ato da conta. A cada ano, o valor dessa moto diminui 20% em relação ao seu valor do ano anterior. Dessa forma, o valor da moto no final do tempo do ano, em relação ao seu valor de compra, será... Olha só. Então ele quer saber o valor da moto, né? Porque o valor da moto, ela vai ser igual ao inicial vezes. Se ela diminui 20%, então ela só vale 80%, não é isso? 80%. E esse 80%, olha só. É 100%, menos... Deixa eu colocar a porcentagem nessa aí. É 100%. E a cada ano que passa, ela desvaloriza 20% em relação ao ano anterior. Então, a cada ano que passa, ela desvaloriza 80%. Ou eu posso escrever o seguinte. 80 sobre isso aí. Que é 0,8. Beleza? Se você olhar as opções, ele vai querer escrever assim. 0,8. Então, a cada ano que passa... Deixa eu só apagar aqui. A cada ano que passa, é x. É o valor dele. Primeiro ano. 0,8. Você pode pensar assim. Se você quis pensar numa fórmula padrão, depois, ó. 0,8. 0,8. A cada ano que passa. Até o fim. O quinto ano. 1, 2, 3, 4. 3, 0,8. Então, você tem, na realidade, o quê? 1, 2, 3, 4, 5. A expiração de potência com a única base. Conserva a base. E... Somos expoentes. 0,8 elevado a x. Vendo o valor inicial da morte. Tá? Se você pensasse... Se você pensasse numa fórmula de juros compostos, olha só. Se você pensasse no montante, como sendo o preço inicial, seria igual ao capital x. 1 menos a taxa elevado a n. Onde n é o número de tempo, ó. É meu tempo, né? Não tem quantidade de anos. Aqui. x vezes 1 menos 20% elevado a 5. 20% não é 0,2? x vai ser 1 menos 0,2. 0,8 elevado a 5. Beleza? E tá aí. Cabalho do d para b. E o gabalho do d para 7. Procede. Tá? Vamos lá. Vamos continuar aí. Cabalho do d para b. Cabalho do d para c. Cabalho do d para b.